Olá a todos, nesse vídeo uma questãozinha das P7 de 2011 sobre o Segundo Reinado. O exemplo britânico e o desejo de preservar politicamente o monarca levaram à criação, em 1847, do cargo de Conselho de Ministros, escolhido pelo Imperador. Se o Ministério ou o Conselho de Ministros não possuísse maioria, a Câmara seria dissolvida, convocando-se novas eleições. Esse sistema utilizado no Brasil, em parte do Segundo Reinado, ficou conhecido como... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem, eu, para responder essa pergunta, eu vou dar uma volta um pouco maior do que normalmente eu daria. Eu, particularmente, a opinião minha, você pode concordar com ela ou não, sem problema nenhum, eu sou a favor da monarquia parlamentarista como sistema de governo. Eu acho o menos pior, não vou nem dizer o melhor, tá? O menos pior para o Brasil. Por falar isso, inclusive ontem faleceu, aos 84 anos, sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luís de Oriães e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Quer dizer, se o Brasil ainda fosse uma monarquia, teria falecido ontem o nosso imperador. Ele seria o imperador de júri e nos deixaria, o imperador faleceria ontem, né? Então, ele nos deixou e agora seu irmão, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, é o novo imperador de júri do Brasil, né? Sua Alteza Imperial e Real. Beleza. Por que eu sou a favor desse sistema de governo? Na monarquia parlamentarista, como no Reino Unido, daqui, ó, você tira como dica para a questão o exemplo britânico, tá vendo? É uma dica para a questão. O Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, o Japão, a Suécia, a Mônaco, a Espanha também, né? Espanha, dentre vários países desenvolvidos, adotam esse sistema de governo. O imperador ou o rei é o chefe de Estado, quer dizer, ele representa o país ante a comunidade internacional. E o primeiro-ministro é o chefe de governo, é quem efetivamente conduz a nação. Quando há algum problema, quando há algum problema nessa condução, quando o primeiro-ministro deixa de ter a confiança do parlamento ou do povo, principalmente do povo, ele acaba perdendo força e sendo convidado a se demitir. O que aconteceu recentemente, se não me engano, semana passada, lá no Reino Unido, o Boris Johnson, devido a diversos problemas na condução da pandemia e no pós-pandemia principalmente, acabou perdendo o apoio do parlamento e acabou pedindo o boné. Por que eu prefiro esse regime? Porque ele é mais estável, ele é menos propenso a golpes e a ditadores de plantão, vamos dizer assim. Por exemplo, o Boris Johnson caiu semana passada, não há nenhuma manifestação nas ruas, é golpe, é golpe, enfim, nada disso. Vai ser escolhido um novo primeiro-ministro pela rainha Elizabeth, ela vai indicar esse novo nome, claro que antes de ela indicar haverá toda uma costura política no parlamento para que esse nome seja aprovado, para que não haja um constrangimento ao nome indicado e a rainha Elizabeth de esse nome não ser aprovado. Então haverá toda uma costura política inicial para garantir a aprovação desse nome. Em sendo aprovado, ele toma posse, tudo segue normalmente, o país não para, o país não está paralisado, o país não está nas ruas queimando tudo, quebrando tudo, como acontece, por exemplo, no regime brasileiro, que é presidencialista. Nós passamos recentemente por um processo de impeachment de uma presidente que durou nove meses, exatamente nove meses. E durante esses nove meses, vocês se lembram, não faz tanto tempo assim, o Brasil ficou absolutamente parado. A economia que já estava em recessão acabou de parar de vez. milhões de desempregados, quer dizer, o país paralisado durante nove meses sem saber se a presidente continuaria ou não no cargo. Se ela fosse uma mera primeira-ministra e não uma presidente, chefe de Estado, ex-chefe de governo, se ela fosse uma primeira-ministra, o imperador simplesmente a demitiria sem trauma, sem paralisar o país, quando começasse a haver problemas na condição do país, ela seria trocada imediatamente, sem nenhum trauma, sem nenhum problema. É o que aconteceu no Reino Unido agora recentemente e em tantas outras oportunidades. Quando o primeiro-ministro perde o apoio, ele é substituído. Inclusive, agora no Japão, também não faz muito tempo, o Shinzo Abe, que foi assassinado semana passada, inclusive, ele, com problema de saúde, já idoso, pediu o boné. Após um longo tempo, como primeiro-ministro, pediu o boné. Simples assim. Não houve nem calma no Japão. O cara foi trocado, substituído. Não. Inclusive, ele foi substituído e fez campanha para o partido dele e, durante um comício, foi assassinado. Isso recentemente, foi semana passada. Então, estou trazendo para vocês informações recentíssimas. Recentíssimas. Então, eu prefiro a monarquia parlamentarista. Você teria agora o Dom Bertrand como chefe de Estado, representando o Brasil no estrangeiro e um primeiro-ministro indicado por ele, aprovado pela Câmara, que conduziria os destinos da nação. Aí, o que acontece? No chamado parlamentarismo tradicional, caso o primeiro-ministro não esteja realizando um bom trabalho ou perca a maioria na Câmara, ele é trocado. Quem é trocado é ele, o primeiro-ministro. Já no Brasil, como o Brasil é Brasil, é tudo às aversas. É tudo ao contrário. Então, se o Dom Pedro II indicasse fulano de tal, como o primeiro-ministro, vamos dizer assim, e este fosse recusado pela Câmara, quem seria dissolvido era a Câmara e não o primeiro-ministro sendo trocado. Olha, a Câmara não aceitou esse nome que Vossa Majestade indicara. Então, por obsequio, Vossa Majestade, indique um novo nome. Pois bem, dissolvo a Câmara, nesse momento, em nome do poder moderador, evocando o poder moderador. Então, o Dom Pedro II, simplesmente, em vez de escolher um novo nome, um nome de consenso, não, ele dissolve a Câmara, convocando-se novas eleições. Quer dizer, no Brasil, é o contrário. Isso ocorre devido ao poder moderador, que era exercido pelo próprio Imperador. Hoje em dia, em nenhum lugar praticamente do mundo, existe a figura desse poder moderador. Então, caso o primeiro-ministro perca a maioria na Câmara, ele é trocado e não a Câmara inteira. Ok? Como no exemplo brasileiro do Segundo Reinado, tá bom? Então, tá aí, eu dei uma volta um pouco maior, mas eu julgo ser importante, porque no presidencialismo de coalizão, que é o nosso modelo adotado, é o nosso sistema de governo, presidencialismo de coalizão, nós temos, na prática, um parlamentarismo, porque o presidente pouco pode fazer sem apoio do Congresso. Um presidente que não tem apoio do Congresso, não governa, e cai, cai como o Jacapolho, como a Dilma caiu, como o Collor caiu. Pelo contrário, se ele não, se ele tiver o apoio do Congresso, se ele tiver base no Congresso, ele aprova praticamente tudo e não cai, como foi o caso do Fernando Henrique, que não caiu, como foi o caso do Lula, que mesmo com o mensalão explodindo, um escândalo na época, ele não caiu, porque ele tinha a maioria na Câmara, certo? Coisa que a Dilma perdeu, no seu segundo mandato principalmente. O Bolsonaro só conseguiu segurar a onda porque teve e tem, até algum momento, que eu grave esse vídeo, a maioria na Câmara, a maioria até sólida na Câmara, e um pouco apertada, mas ainda tem a maioria no Senado, ok? Embora um presidente do Senado hostil, mas ele tem a maioria no Senado, então está conseguindo se segurar. E aí entra a figura do Centrão, que são deputados inexpressivos, que foram eleitos a reboques de outros, devido ao famigerado e genial cociente eleitoral. Esses deputados não têm ideologia definida, não defendem especificamente nem a esquerda nem a direita, que eles defendem seus próprios interesses, e aí eles escolhem qual lado da história eles acham que vão ter mais vantagens. Então, se o Senado não achar que se aliar ao governo é mais favorável a eles, então eles vão fazê-lo. Caso eles percebam que o governo está mal, que não é uma boa se aliar ao governo, e então eles pulam fora do barco. Então, se você quiser saber se um presidente vai cair no Brasil, é só observar a movimentação do Senado. Enquanto o Senado não pular fora do barco, o presidente está safe. Então, isso não é presidencialismo, na verdade, isso aí é parlamentarismo disfarçado, né? Porque o presidente precisa do Congresso, ele não aprova nada sem o Congresso, nada praticamente. Ele só pode fazer o quê? Estrada, fazer obra. Mesmo assim, não de qualquer maneira, ainda depende aí de certas costuras. Então, gente, nós vivemos um sistema de governo que no papel é uma coisa, na prática é outra. E é muito suscetível a golpes, muito suscetível a instabilidades. Para você ver, a gente de 89 para cá, nós estamos falando de 33 anos, tivemos dois presidentes empichados, o Temer quase foi empichado, houve dois processos abertos, que não prosperaram porque ele tinha maioria na Câmara, não que ele fosse, digamos, a pessoa mais pura e honesta do mundo. E você tem o Lula, que escapou de um impeachment, sabe-se lá Deus como, você tem o Bolsonaro, que só Deus sabe como não foi empichado, e o próximo presidente, seja o Lula ou o Bolsonaro, vai precisar de um apoio maciço da Câmara. Eu acredito, e é achismo, que se o Lula ganhar eleição, ele não governa. Ele não governa. Ele não vai ter a maioria na Câmara. Acredito eu. Em uma opinião minha, posso estar errado. O Lula ganha eleição e não governa. Ele vai ter grandes problemas para conduzir o país. O risco de impeachment é altíssimo. Até por isso, ele escolheu o Alckmin como vice. Nada por acaso, gente. O Alckmin, que aparentemente sempre foi oposição ao PT, hoje é vice do Lula, não foi escolhido à toa. É uma espécie de blindagem contra o impeachment. Na minha opinião, o Alckmin não está aí nessa brincadeira à toa. Caso o Lula caia, o Alckmin toca o barco de boas, porque aí o Cendran vai se aliar a ele naturalmente. Tá bom? Minha opinião é essa. O Lula ganhando, ele não governa. Cai rapidamente. Não vai durar seis meses. Cai. E o Alckmin vai ser um nome de consenso de união nacional. É o famoso picolé de chuchu. E aí ele vai ter aí a força política para conduzir o país numa eventual eleição do Lula. Se o Bolsaro ganhar, acredito eu, acredito eu, que ele vai ter maioria na Câmara. E ele vai ter muito mais força do que teve no primeiro mandato. Já que alguém passa pelo que ele passou, ele vai ser reeleito. Então ele tem um poder outorgado pelo povo quase infinito. Então acredito eu que ele vai ter muita força para fazer muita coisa que ele não pôde fazer no primeiro mandato. Vamos ver. Quem viver, verá. Tá certo? São as posições que eu estou fazendo aqui. Mas nada disso aconteceria se nós ainda fôssemos uma monarquia. Faleceria ontem o nosso imperador. Luto oficial de um mês. Sei lá quantos dias. Uma semana, um mês. O irmão dele, Dom Bertrand, assumiria. Seria nosso novo imperador. Homem super culto, preparado. Cara de honra, de caráter ilibado. Ele iria ou manter o primeiro-ministro que estivesse em vigor, ou trocaria. E o barco seria tocado normalmente. Não é por isso que eu prefiro esse sistema de governo. Tá bom? Um leal concurso, sincomparável. Tchau. Tchau.